Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Eu estou rindo para você rar em Eu tenho a ver com que eu não encontrei Eu estou rindo Eu estou rindo, eu não encontrei Você está no final Você está no final Eu estou rindo Você está no final eu disse que eu me confio em me confio eu mesmo eu tenho meu coração Amém